Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius para gravar mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, eu vou mostrar o passo a passo a como fazer playlist pelo celular Então é bem assim, se você sabe fazer playlist pelo computador e se você se irrita assim de ficar Assim, vai ter que ir para o teu computador, abrir o YouTube, esperar tudo assim Faça pelo celular que é mais simples, no caso Aperte no YouTube e vá diretamente para as playlists Apertamos aqui em nova playlist E no início aparece assim, de quais são os vídeos que você já assistiu Que aparecem na biblioteca que você já criou Então é só aqui, se você quiser, é só você assistir a playlist e coloque em particular Se você quiser botar em não listado, que é só as pessoas que tem link, caso você ver Mande o link para sua família ou para seus amigos E público e público, é que todos podem ver essa playlist E aqui em cima você coloca o nome da playlist Tipo assim, ensinos Jogos, vídeos, vídeos, sortes Alguma coisa assim que você queira fazer Entendeu? E também tem outro passo a passo a fazer no computador Todas as playlists que você queira fazer Então, se você gostou desse vídeo e não saiu Até aqui, significa que você é meu inscrito de verdade Então, se você queira saber mais coisas de ensino Se inscreva aí no canal para saber